Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Boa noite para você que está vendo esse vídeo à noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo de dia e boa tarde para quem está vendo esse vídeo à tarde, né? Espero, gente, que vocês estejam muitíssimo de bem, né? Mas se não tiver, vai ficar. Gente, o vídeo de hoje que eu estou fazendo não é nada de polêmica, não, é sobre como você se proteger espiritualmente em relação a encostos, né? Os irmãozinhos, mandinha, bruxaria, essas coisas, olho gordo, sobre praga, né? Porque tem gente que vive rogando praga nas pessoas e mal ela sabe que tudo que você planta, você colhe. É a lei, né? Da colheta. E quando você roga praga numa pessoa, a metade vai para você e a metade vai para ela. Isso é o feitiço também. Quando você faz o feitiço, gente, aquele feitiço, ele é distribuído 50%. Tanto que quem é pai de santo, gente, todo mundo sabe, quem é estudioso, quem estudou da religião sabe, que quando um pai de santo vai fazer um trabalho para o mal, ele tem que fazer um trabalho primeiro para ele poder se proteger, tá bom? Porque senão aquele trabalho volta para ele 100%. É isso mesmo, independente dele acreditar ou não, mesmo os pais de santos que não sabem fazer nada, enganam as pessoas, eles também têm que fazer isso, porque senão volta para ele. Vocês perguntam, como é que você sabe isso se você não é um bandista, se você não é do candomblé? Eu sei isso, gente, como eu falei para vocês, eu estudo as doutrinas, entendeu? Eu sei, eu entendo. E como médium, eu tive que aprender, gente, sobre essas coisas. Ou você aprende por bem ou aprende por mal. E por que é muito importante a gente ter a oração para o nosso anjo de guarda? Porque quando você vai dormir, quando você vai dormir, quando você vai trocar de roupa, quando você vai tomar banho, é a hora que que você está mais suscetível a pegar imposto, a pegar feitiço, aquela praga que te mandaram pegar em você. E quando você ora para o teu anjo de guarda, todas as noites e todas as manhãs, e faz a oração do salmo dentro da tua casa, e você é uma pessoa que tem muita fé em Deus, e que só tenta fazer o bem para o teu próximo, ela vai vir até a porta da tua casa, mas ela vai voltar. Vai voltar para trás. Mas sabe por quê? Porque você está protegido. Entendeu? E uma coisa que eu devo ressaltar aqui, tem gente que só vive na igreja, muita gente que também só vive no centro espírita, porque em toda religião, gente, tem o falso católico, tem o falso espírita, tem o falso evangélico. E quando você é falso com a sua religião, falso primeiramente com Deus, né? Você não cria proteção em relação a você. Tem gente que deseja, ah, fulano vai morrer, ah, fulano vai acontecer isso, você não sabe, mesmo que você esteja falando isso de brincadeira, você não sabe que você está acarretando isso para a tua vida. Tá bom? Você está acarretando isso para a tua vida. Está acarretando o mal para a tua vida. E outra coisa, gente, que eu devo ressaltar. Quando você chama o nome do encardido dentro da tua casa, ele vai estar ali próximo de você. Entendeu? Você está chamando a desgraça para a tua vida. Quando você só fala no nome do bicho, ai, qualquer coisa que você fala no nome do bicho ruim, só trata acarretando coisa na tua vida. É bíblico, né? O diabo veio para matar e destruir. Tá bom? É um nome que eu nem gosto de chamar dentro de casa, gente. Não gosto. Tem gente que fala assim, ah, você é impressionada. Não é não, não é impressionada, gente. É proteção. Proteção. Clama pelo nome de Deus. Tá bom? Clama pelo nome do Senhor. Que ele vem no teu socorro. E outra, gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar. A gente que faz polêmicas no nome daquela pessoa, e vocês que assistem também, principalmente as pessoas que já abriram do olho, tem que se proteger. Deve rezar para o anjo de guarda. Deve rezar o Salmo 91 e o Salmo 23. Tá bom? E o Salmo 66, gente, esse Salmo, ele quebra a mandinga. Tá bom? Você tendo fé, ele quebra a macumba. Mas não adianta você fazer o Salmo 66, o Salmo 91, o Salmo 23, você tendo ódio no coração. Entendeu? Não adianta. Você tem que fazer, você sentar com raiva, você sentar com ódio, só pedindo tua proteção, proteção da tua família, proteção da tua casa, dos teus filhos a Deus. Tá bom? Tem que fazer, mas fazer com coração. Nunca faça uma oração com ódio, porque ela não vai servir, gente. Ela não vai servir para você. E sem esquecer também, que antes de você pagar alguém para fazer o mal para outra pessoa, pense bem que esse mal vem em dobro para a tua vida. E você não sabe, não sabe de como esse mal vai entrar na tua vida, mas só que ele entra. Ele entra como uma doença, entra como uma perda financeira. E Deus o livre entra com coisa pior. Por isso que não faça o mal a ninguém. Por quê? Porque existe a lei do retorno. A partir do momento que você está fazendo mal ao teu próximo, ao teu irmão, que você está fazendo mal para você. Não só para você, como as pessoas que vivem ao teu redor. Tá bom? E, gente, se é de você falar o nome do bicho ruim dentro da tua casa, quando você está, quando você leva uma topada, chama um palavrão. Pronto. Chama um palavrão, que é muito melhor do que chamar o nome do coisa ruim. E deixa eu falar outra coisa, gente. Aqui no canal, tem um banho de alfazema. Ele é muito, muito bom. Ele é limpeza, ele limpa a casa, ele limpa a tua aura, ele deixa a aura limpa. Tá bom? Muitas vezes, antes de você tomar o banho de alfazema, as pessoas que têm essa sensibilidade, que sabem ver a aura das pessoas, a aura fica... Fica preta, gente. Não tão preta, porque a pessoa... Deixa eu ver. Quando está com a aura preta, gente, é porque a pessoa está macumbada. Mas, muitas vezes, a macumba não é tamanha do jeito que a pessoa imagina que seja. Aí, começa a se desesperar. E, com o banho de alfazema, se você estiver macumbada, se você rezar o salmo, rezar o credo dentro da tua casa, e para o teu anjo de guarda, que lá ali, e o banho de alfazema, gente, tua aura de cinza escura, ela vai chegando no lilás. Isso aí você toma... Você toma... Em três em três dias, tá bom? E, se for um caso muito sério, você toma o banho com alfazema uns cinco dias seguidos, tá? E, depois disso, você faz uma vez por semana. E, sem esquecer, gente, que tem que orar mesmo, tem que rezar. Não tenha medo de pôr teu joelho no chão e conversar com Deus, tá? Ele é o único que pode te ajudar. E a casa espírita, gente, ela é só para te orientar e para tirar aquele... Muitas casas espíritas não têm sessão de mesa branca aberta para o público. Mas, aqui em Fortaleza, gente, graças a Deus, tem um centro espírita, né? Que é o CADE. Que ele é excelente, gente. Excelente, excelente. Que tenha a mesa branca aberta ao público. Que você pode... Você vai, você conversa, você vai para a sessão de desobsessão. Que, chegando lá, eles tratam de você. Aí, muitas vezes, você tem que voltar outra vez. Mas, sempre, o tratamento, gente, sempre é 50%. É 50% da casa e é 50% de você. Tá bom? E o que faz você pegar essas coisas ruins é o ódio, tá? É a mal palavra. Porque a mal palavra, você sabe que você deseja o mal para o teu próximo. Você se achar imbatível, que nada pode pegar em você. Aí, é o momento que mais eles já chegam em você. Gente, é tanta coisa que se eu fosse falar para vocês aqui, o vídeo ia durar, assim, uns 20 a 30 minutos. Ou até mais. Até uma hora, né? Se eu fosse falar tudo detalhado. Mas, tem que ter cuidado com certas pessoas. Tenha cuidado com quem você coloca na sua casa. Não dê sua roupa para todo mundo. Quer doar roupa? Doa para uma instituição de caridade. Entendeu? Não doa tua roupa para todo mundo. Gente, eu estou falando isso serve por experiência própria, tá bom? Não venham dizer Ah, você está falando besteira. Não estou falando besteira. Estou falando isso, gente, porque eu já sofri na pele esse tipo de coisa. Por isso que é bom a gente se preservar. Não deixa todo mundo entrar na tua casa. porque só o fato de você viver bem não estou dizendo financeiramente. Estou dizendo na harmonia do teu lá mesmo. Vai aparecer muita gente que vai ter raiva de você, vai ter inveja, tá bom? Por isso, gente, que eu não quero amizade com o vizinho. Vizinho é hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. E olhe lá. Não tenho muita intimidade, sabe? Não quero, não gosto. Respeito quem gosta, mas eu não quero. É isso, gente. Deixa eu ver quanto é que está aqui. Ih, gente, já está com quase 12 minutos. Terminando aqui o vídeo, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazerem, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder com todo carinho, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Ah, gente, esqueci uma coisa. A oração que você é do plano de guarda é o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria e o Glória ao Pai, tá bom? E o credo é muito bom você rezar na frente da tua casa para defender das coisas ruins, tá bom? Beijão, ó. Tchau.